Velho, eu vou arriscar. É duas porradas porque... Não é três, cara? Quatro porradas? Meu Deus, ele é muito mais que quatro. Começando aqui mais um vídeo de Ark, Vietnã. E hoje, galera, vamos fazer o seguinte. Hoje vamos melhorar o Giga. Esse Giga aqui mesmo, esse jogo é level 538. Vamos deixar ele exalted de top pra caramba, beleza, galera? Então, eu já quero pedir aquele like, inscreva-se, compartilhe e comenta o vídeo que vai ajudar muito quando eu agradecer. Isso, bora, galera. Também, eu estou aqui usando... Ok, galera, como eu estava falando, agora eu estou com um novo gravador. Estou gravando um novo codec. O que é um codec? Codec é a codificação do vídeo. Assim, é bem estranho, eu não sei explicar, sinceramente. Mas, de qualquer maneira, vai melhorar muito a qualidade. Além que já está, né? Vai melhorar ainda mais. Porque vai conseguir pegar mais detalhes aí dos vídeos, sabe? Se tiver uma televisão 4K e o codec novo agora, né? O AV1. Vai melhorar ainda mais a qualidade. Então, vai ficar absurdo. Absurdo, beleza? Então, galera, só bora lá. Vamos ver se eu renderizo em um codec novo também. Não adianta nada gravar e não renderizar. Talvez não funcione, galera. Mas vamos ver, vamos ver. Se der certo, tudo vai ficar muito top a qualidade mesmo. Beleza? Galera, só bora hoje melhorar o Giga, né? Como eu falei. Vamos deixar esse Giga bem top. O Exalted. Vamos melhorar ele para Exalted. E daí, vamos ver se eu já pego um bicho novo também para a gente melhorar. Melhorar para a Ter, né? Já um legal. A gente tem um monte de bicho aqui. Se você não viu esse episódio, veja lá, cara. Aqui eu ensinei a Ter dinos infinitos. Basicamente. Cara, olha isso, olha isso, olha isso. É só filhote, galera. E, velho, é muito, muito absurdo, sabe? Muito absurdo. Olha o urso. Vai que o urso que é forte também. Olha o Giga aqui. Sabe? Tem muito bicho, galera. Tem muito bicho. Deixa nos comentários, galera. Qual bicho você quer que eu melhore aqui? Sabe por quê? Aqui tem mantes. Mas não importa, né? Mas, galera, deixa nos comentários mesmo. Andrew, melhora tal bicho. Um bicho aleatório. Um Dinoptecos, né? Um Dinoptecos é legal. Sabe? Deixa nos comentários, galera. O que eu faço, sabe? Cara, porque tem aqui infinitos. Pegue aí, pause o vídeo e veja. Melhora uma Ovis aleatória, né? O Diopropa Dinoptecos. O Diopropa sempre faz, cara. Sabe? Porque eu quero o bicho novo melhorar. Como eu falei no começo da série. Eu vou pegar esse bicho, né? E vai indo até... Ih, cara. Sabe? Vai andar com a gente aí a série inteira o bicho, beleza? Vai ser muito top, galera. Então, vamos lá. Chegue na enrolação. O bicho... O Giga aqui, ele já tá top. Sabe? Não tem como ele ficar mais que isso. Vamos antes de melhorar ele. Vamos testar o dano que ele tá dando. Só pra cargo de consciência, né? Vai que ele fica mais fraco. Quando a gente melhorar pra exaltar. Acho que aqui nesse mod não acontece isso. Ah, destruiu? Ah, não. Parece que tinha destruído o TP de volta. O TP Costa, cara. Coloquei já três vezes o TP Costa. Eita. Nice. Deixa eu ver se... Ó, tem... Olha, é um gole. Ah, é um giga de osso, cara. Aí sim, hein? Dá pra melhorar um giga de osso, galera. Dá pra melhorar um giga de osso. Também, galera. Eu tô com medo... Deixa eu ver se eu acerto aqui. É que... Assim, como eu tenho um gravador novo... Pode não tá gravando como pode tá gravando. É tudo diferente, sabe? Eu tô me acostumando. Ó, 481 mil de dano. É um dano bem da hora. Bem da hora mesmo. Tá dando mais dano que o nosso Ivern, aliás. Ele não tá com afinidade. Minha. Vamos... Eu tenho possando afinidade aqui, ó. Imprint. Beleza? Agora tá com um print. Ele aumentou muito a vida dele com o possando imprint. Ficou mais rápido também aqui, ó. E... 600, né? 593 mil de dano. Basicamente, 600 mil de dano, galera. Tem um Ivern ali, cara. Eu juro que eu nem vi. Tá vendo? Nossa, cara. Eu tô com medo de vir aqui agora na costa, velho. Eu teleportei ali, cara. Ó o teleporte nosso ali. Se eu olhasse... Nossa senhora, galera. Eu poderia morrer Ista ali. Que isso, cara? Que isso? Tá, eu só vou salvar a base do Vagante aqui. E... O TP costa. E bora pra casa, velho. Testamos, galera. 593 mil de dano, né? Ó, 593 mil de dano. Ah, eu andei. Mas... Daí, é um dano muito bom. Se... Olha, vamos ver se a gente... Se a gente melhorar pra Exaltade, será que vai dobrar esse dano? Vai mais que dobrar? Vamos ver bem certinho, né? Ela tá carregando ainda a base, galera. Ih, fiquei bugado. Olha lá. Nossa, que bugado, cara. Já que bugou. Ih, galera. Calma aí. É só pegar na pokebola. Mas eu acho que, galera, vai dar certo, sabe? Vai deixar ele bem top. Ele... Eu acho que ele vai virar fêmea. Lembrando, eu acho que ele vai virar fêmea quando melhorar pra Exaltade. Exaltade. E é isso. Vamos lá, vamos lá. Chega em enrolação. Vem aqui. Alpha Volution. Giga. Ok. Fácil. Fizemos. É bem fácil, galera. Eu já tinha visto, né? Antes, se tinha os índios, não. E já tinha os índios. Nem precisei farmar, cara. Foi muito fácil, velho. Só deixa aí. Vamos lá. Agora, Ctrl X. Aí, ó. Muito top. Exaltade Giga. Ele ficou com 149 mil de vida. Ficou... Nossa, cara. Ficou muito top. Velho, tem uns dinos que fica absurdo, né? Olha a cor desse dino, cara. Ele ficou roxo, azul e amarelo, cara. O idono só ficou full amarelo. Mas esse aqui ficou muito top a cor. Vamos lá. Vamos fazer a cela dele aqui. É... Aqui. Ah, ele tá me seguindo. Calma aí. Para, 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 para. Beleza. Aí, não parou. Ah, acampou. Meu Deus, velho. Tá, fica aí. Agora, vamos lá. Vamos... Pegar aqui, ó. Giga. Vamos ver. É esse aqui, né? Exaltade Giga. Tá falando que eu não tenho nada. Vamos puxar? Falta só o ovo alfa. Putz, o ovo alfa. Fiz cagada, galera. Não, não. Não fiz cagada, não. Tem que ser um fertilizado, né? Tem que ser fertilizado. Mas é o seguinte. Olha só. Vamos ensinar para vocês no esquema que é muito top. Pegar um Giga aqui. Giga alfa. Aqui não tem Giga alfa. Tem Giga aqui que eu vi bastante. Olha, ó. Tem uma fêmea ali já, galera. Precisamos de um macho. Vamos pegar esse macho aqui, então. E vamos forçar o crescimento dele com uma World of Pushing. Que é essa aqui, ó. Com essa poção aqui, a gente força o crescimento do Giga. E é isso, cara. Já saiu o Fortixar. Sabe? Simples. Insta. Fácil. Aqui, ó. Cadê a World of Pushing? Eu peguei aqui. Eu tinha o meu inventário, aliás. Beleza. Agora é só ativar o casalamento. Ativar o casalamento. Eita, deu uma lagada. Ativar o casalamento. Olha, é só esperar aqui, ó. 22, 33, 44. 43, na verdade. E é isso. É isso aí. Beleza. Já temos o nosso ovo fertilizado, né? Fácil demais. Ok. Eu já vou desativar, galera. Porque, ó. Galera, não deixem o casamento ativado, né? O acasalamento. Casamento, não. O acasalamento ativado aqui no server. Porque, como vocês viram, a velocidade que sai o ovo é muito rápida. Assim, pode ter uma... Literalmente, uma fábrica de ovo ali. Cara, em uma hora, você pode lagar o server. Se uma pessoa vai deixar acasalando ali, em uma hora, cara, laga o server. Sabe? Então, não deixe. Por favor. Se deixar, dá advertência. Giga. Aqui. Beleza. Exalted. Giga. Possauro. Cero. Vamos lá. Fizemos. Eu quero enfrentar o boss Exalted, galera. Só que... Pra enfrentar o boss Alt, precisamos de mais dinos, sabe? Eu quero testar mais dinos. Pra ver se a gente consegue mesmo, em si. Galera, eu não vou teleportar na costa. Eu vou teleportar na base do vaganto. Para testar ele. Porque eu tô com certo medo. Vocês viram o que tem lá, né? Na costa. Vamos... Vai parar na base do vaganto mesmo. Base do vaganto. Lá deve estar um pouco mais seguro, pelo menos. Ok. O Giga top mais, cara. Bonito. Bonito. Vamos lá. Estamos aqui. Olha o Indominus. O Giga também tem o Indominus. Meu Deus. O vaganto também tem o Giga. O Indominus. Caraca, velho. Buguei tudo. Aí. Vamos... Ih. Nossa Senhora, cara. Meu Deus. O que tá mais perigoso ainda? Isso, cara. Onde que eu teleporto agora? Já sei. Vou teleportar lá na ilha. Ilha. Lá é seguro. Lá é seguro que eu sei. Ah. Já sei. Já sei. Vou teleportar lá pra... Foi uma base. Meu Deus. Tem uma base de gigante aqui. Nossa. Tem muita coisa aqui, cara. É que o server briga, velho. Tem muita coisa. Vamos lá. 29 mil de dano. Começamos com 29 mil de dano. Começou legal. Começou muito bom, aliás. Simbora e perecer pouco, galera. Mas é um dano bem da hora. Acho que essa aqui é pra farmar... É? É isso mesmo. Esse aqui é uma das sorritinhas. Olha o Leão. Exalta de Rex ali. Ah, não. Por que que é isso aqui, cara? Night? Calma aí, galera. É... Esse cara tá raidando a base do carinha. Eu vou ajudar. Ah, meu Deus, velho. Eu fiquei... Eu fiquei... Coisado. Calma aí. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Ah, ele me desmontou. Galera, eu não consigo bater nele, velho. Eu vou mandar meu Jiga bater nele. Caraca, tem alguma coisa errada aqui, galera. Eu tô com radiação, velho. Acho que meu Jiga não vai destruir a base do cara. Olha lá, galera. Meu Jiga não bate, cara. Ele tá batendo meu Jiga. Tem que ter cuidado, senão ele mata meu Jiga, cara. Cara, ele tá bugado ali dentro, velho. Olha lá. Calma aí. Vou ajudar, vou ajudar. É, galera. Eu não vou conseguir bater no bicho ali, cara. É, não vai, galera. Eu vou morrer aqui daqui a pouco e não vou conseguir. Eu vou ter que usar uma Max. Poxa, aqui, ó. Recuperar a vida minha e do... Ah, só recuperou do bicho lá, cara. Eu vou morrer, então. Nossa Senhora da minha vida. Tá, vamos aumentar. Véi, deu ruim na base dele. Não vou conseguir. Eu tentei ajudar, galera. Tentei ajudar, realmente. Mas eu não vou conseguir, velho. O bicho não leva porrada? Ah, acho que não leva porrada porque ele tá dentro da condição dele, cara. Só ele mesmo pode se ajudar. Minha teoria aí, né? Vamos lá. O Jiga tá aí. Vamos usar uma... Uma... Posso dar imprinte? Aí, legal. E agora vamos testar o dano. 166 mil, galera. Tá muito top, velho. Como é? É um Jiga, né? É um Jiga. Galera, eu vou ficar olhando bastante pro lado aqui. Porque eu... Normalmente, meu gravador fica na tela ali, né? Mas sobrepondo a minha tela aqui do jogo. Daí eu vejo o status, né? De como tá o vídeo e tal. Só que agora não dá. Agora não tem isso mais, né? Porque eu mudei. Daí eu tô olhando pro lado pra ver, né? Agora eu tô usando o OBS. É isso aí, beleza? Vamos lá. Isso aqui não é nada ali mais, né? Mas eu vou só... Vamos farmar aqui, então, galera. Vamos ali na trailer. E vamos fazer um mini-farm com o Jiga aqui. Tá top ainda, né? Ele tá dando muito dano. Olha, ó. 166 mil de dano, galera. Por enquanto, né? E vai aumentar esse dano ainda mais, com certeza. A gente nem upou ele ainda. Nem usamos os itens aqui, né? Nem usamos isso aqui, ó. Vai deixar ele mais top ainda. Esse Jiga, cara, vai ser absurdo, galera. Vai ser absurdo. Sem palavras, sem palavras. Só vamos deixar ele com 5 milhões aqui, ó. Beleza? Acho que eu pôo muita vida até nele. Mas vamos lá. Muito dano aqui. 16 milhões de porcentagem. E vamos só upar mais e mais e mais dano aqui. Pro bicho ficar bolado, cara. Ele tava dando quanto dano? Ele tava dando 593 mil de dano, né? 593 mil. Antes de eu sair e farmar... Vamos ver o dano que ele tá dando agora. 828. Não tô muito. Porém, eu tô. Sabe? Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos usar um pouquinho disso aqui. 18 mil já em porcentagem de dano aqui. Vamos deixar ali com pelo menos 110. Por aí, né? Ali. Daí, cara... Esse Jiga, ele vai passar de 1 milhão e 500 de dano. Vai. Vai passar, com certeza. Absoluta. Ele passa de 1 milhão e 500 mil de dano. Mais ou menos. Então, ele vai ficar muito forte já. Ele tá com 5 mil de vida. Ele já tá muito forte. Infelizmente, o Jiga aqui no... Pelo jeito, né? Pelo jeito. Pelo que eu tô vendo. Ele não é tão quebrado quanto o Indominus. O Indominus aqui é quebrado, cara. Ele é um bicho muito forte, velho. Ele é muito forte. Ele é muito forte mesmo. Na minha opinião, ele não serve. Sabe? Ele é muito quebrado, cara. O Indominus. Ele é muito forte. Mas tá bom, né? Vamos usar o Jiga aqui por enquanto. E é isso. Ó, tô com 23 mil já em porcentagem de dano. Aumentou bastante, cara. Top, top. 24, olha aí, ó. 24, 500. Tá aumentando bastante, velho. Nossa, dano aqui aumentou bastante, cara. Bizarro. Ok, galera. Vamos testar aqui mais agora. 1 milhão já? Caraca, 1 milhão e 170 mil já, velho. Olha isso, cara. Top, velho. Tamo forte, galera. Tamo destruidor. Vamos correr aqui. Ó, tô andando. Ah, agora não tô mais. Vamos chegar ali, galera. E vamos ver se a gente encontra. Nossa, olha a recuperação dele, galera. Graças a essa regeneração rápida, né? Esse bônus dele. Ele tá recuperando vida muito, muito bem, galera. Muito bem mesmo. Vamos lá, vamos lá. Tô curtindo bastante aqui. Por enquanto a gente não conseguiu caçar nenhum bicho do mod, né? Por azar mesmo. Não apareceu um possível, né? Mas vamos lá, cara. Vamos lá. Eu vou vim pra cá. Aqui eu garanto que tem bastante bicho bizarro, velho. Perigoso até. Torcer pra que a gente não morre. Se aparecer, galera, é quase hitkill, velho, sabe? Se aparecer aquele espiteirinho, vai ser algumas porradas só. Mas vamos lá, galera. Eu acredito que a gente vai se dar bem, né? Olha, tem um drop aqui. Cara, a gente tem tudo produzido lá na base, velho. Literalmente. Basicamente, todos os itens disso aqui já estão na base sendo produzidos. O que é isso, cara? Ah, é um Quetzal. Nossa, velho. São bebês. Elas acabaram de nascer, velho. Eu vou pegar, velho. Olha só, galera. É um Quetzal. Eu vou pegar esse aqui. Alpha Quetzal. E... Carquinos. Carquinos não. Quem entrou? Saulo e Mantz, cara. Ah, vamos pegar, né? Assim, eu vou usar um desses bichos um dia. Eu acredito. Sabe? Cara, acho que eu nunca melhorei um Quetzal, né? Em uma série, velho. Assim, eu nunca fiz um Quetzal bizarro. Com certeza, cara. Eu nunca fiz um Quetzal bizarro, velho. Olha, ó. Aparecemos já. Aparecemos não. Apareceu o primeiro. Nossa, só bicho de 200 milhões, 400 milhões. É outro nível, né? Ali não tem como tentar, galera. Olha, tem um Trooper ali também, cara. Um Trooper para a Saulo. Não tem como nem tentar, galera. Ele é melhor vazar, velho. Porque eles vêm de longe. Eles vão... Ele vai começar a tacar gente de longe, galera. Ele vai me destruir, sabe? Eu não vou conseguir fazer nada. Tem que ficar de olho. É, isso eu sempre falei, cara. Não tem lógica, sabe? É muito bizarro, cara. Muito bizarro. Vamos continuando aqui do outro lado. Vamos para lá, então. Mas, cara, está top demais. O G aqui, galera, está absurdo. 25 mil porcentagem de dano. Só esperar recuperar um Pugniz na mina. É muito rápido, cara. Nem precisa esperar, velho. Aí, ó. Já recuperou. Perfeito, perfeito. Cara, eu peguei Morilatops. É Morilatops aqui? É, esse aqui é um Tentro, cara. Nossa, confundi com Morilatops. É, isso mesmo. Nossa, que viagem, cara. Vamos lá, vamos lá. Ah, galera. Eu quis comentar. Saiu a atualização do ômega, né? Saiu a atualização do ômega. Aquela super atualização top que eu falei. E eu vou voltar com a série do ômega. Cara, isso é mesmo possível que seja mais um filhote, velho. Acho que é um carinha dormindo, né? Ah, é um carinha dormindo. Tem até uma estrela, né? Em cima dele. Ah, não. Tem até uma estrela, não. Outro aqui, cara. Que viagem. Muita pessoa dormindo aqui. Daí a atualização do ômega, cara. É, tá surreal. Tá muito boa, velho. Tá muito boa. Eu vou voltar com a série do ômega pra fazer a atualização, né? Vai ser mais uns... Alguns episódios, não sei direito. Mas vai ser mais alguns episódios aí pra gente gravar. Vai ser top pra caramba. Eu não sei se é só três vezes por dia ou eu... Não é substituo. Eu paro, né? Um pouquinho. Alguma das séries aí que eu tô atualmente. Vamos ver, né? Tem muita coisa que pode acontecer, cara. Tem muita coisa que pode acontecer. Eu vou voltar pra aquela ilha, galera? Eu vou pra aquela. Mas se eu for pra aquela vai demorar, né? Eu vou indo. Eu só vou ir. Então. Eu vou ir pra essa aqui e depois eu vou reto. Ah, eu vou fazer o seguinte. Vamos teleportar lá pro... Foi uma base um dia. Eu não teleporto, galera. Aí, torcer, não tem nada aqui. Aqui é um lugar um pouco mais perigoso. Não tem nada, galera. Ok. Aqui, galera. Aqui na frente sempre tem spawn de algum bicho do mod. Pode ser super perigoso ou pode ser tranquilo. Mas sempre tem. Olha. Aqui tem umas coisas diferentes. Mas, no geral, a gente já tem tudo. Tirando as pérolas. Ah, eu acho que até as pérolas a gente tem. Mas eu vou pegar tudo, ok? Vai ser interessante pegar. Ok. Vamos lá. Ó, dá pra enfrentar aquele sarco, hein? Vamos tentar enfrentar ele, bicho. Eu vou descer por ali. Vai ser interessante, hein? Torcer pra que não tenha nada muito perigoso do lado do sarco, perto dele, né? Ele não é perigoso mais pra gente, galera. Ele é bem tranquilo já. Ah, não. O Digna vai passar aqui, né? Ai, boa. Passou. Legal. Aquela mariposa é zoada, certeza. Ou não, né? Mas nem parece ser. Uma shadow. É, mas dá pra enfrentar. Legal. Inferno dá pra enfrentar. Legal. Cara, até agora dá pra enfrentar tudo. Até agora dá pra enfrentar tudo. Eu não sei. Aqui tem um bicho de um milhão de vida ali, galera. Aí eu mato quase com uma porrada. Só que também eu posso morrer com uma porrada, né? Tem esse porém? É bem grande ainda. A chance. Ah, meu Deus. Tem um bicho ali, ó. Oito milhões. Smith. Mas vamos lá. Eu acredito. Matei um aqui já, galera. Eu estou com o Inferno Fire. 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 Tá, calma. Eu vou me afastar um pouco aqui, galera. Ih, tem uns troopers ali, ó. Inferno Baby Peteranodonte. Peteranodonte, né? Eu... O que que eu cacei aqui agora? Eu não lembro? Eu peguei, né? Ah, eu peguei o Inferno. A classe Inferno. A classe Inferno, galera, acho que é a sexta classe. Se não me engano, é a quinta. Por aí. É uma classe boa, já. After Alpha. Cara, eu estou do lado do subteiro, velho. Elementar o Minion. É desse estego aqui, cara. Nossa! Eu matei o bicho ali. Caraca, foi muito longe a porrada que eu dei, velho. Galera, eu estou com medo de arriscar, mas eu estou com muita vontade, sabe? Antes de arriscar, vamos fazer uma thumb aqui? Porque se eu perder esse bicho, vai ser ruim, cara. Mas é lindo, né? Velho, eu vou arriscar. É duas porradas, porque... Não é três, cara. Quatro! Meu Deus, ele é muito mais que quatro. Aí, boa. Matei. É outro Inferno, galera. Beleza. Eu só vou esperar esse debuff, né? Inferno of Fire. Eu perco até 25% da vida, cara. Aqui eu perdi mais, né? Porque eu já tinha pego antes um pouco desse debuff. Mas a minha armadura regenera, velho. Minha armadura é uma alfa, então ela regenera a vida mais rápido, sabe? Então eu vou arriscar desse jeito. E é isso. Ok, galera. Consegui fazer o que queria, né? Enfrentar os bichos mais absurdinhos, assim, pra gente, né? Deu certo. Cara, que nem um Ferox, velho. É uma gacha, que susto. Pensei que era um Ferox. E um Monster de Inoptécus. É, cara. Eu tô com vontade de ter um Inoptécus, galera. Sinceramente. Me parece ser um bicho bem top mesmo. Bem top mesmo. Mas, galera. Vou finalizando o episódio por aqui. Deixa um like, inscreva-se, que eu vou achar aqui no outro vídeo, que vai ajudar muito o canal que vai ser. Tô curtindo demais, cara. O bicho tá destruidor, né? 1 milhão e 200 mil de dano. Não tá tão forte quanto o Indôminus, claro. Mas tá bem top, cara. É assim, já é o suficiente pra gente usar ele pra enfrentar muito bicho. Legal? Beleza? Então, galera. Deixa um like, inscreva-se. Tchau, falou aí. Até mais.